O fim das redes de proteção no espaço das cadeiras na Serrinha, algo que é sim muito positivo, dando mais conforto para a torcida do Goiás, pelo menos das informações que a gente tem sobre esta nova diretoria, tentando aprimorar, digamos, pelo menos a parte visual do estádio, outros setores também, como o espaço VIP sendo incorporado aos setores das cadeiras, o que isso muda em relação, por exemplo, ao sócio-torcedor. E uma pergunta que vi alguns de vocês me fazendo também, tanto em relação aos vidros ali no espaço da cadeira, aquela coisa asquerosa, horrorosa, feita pela gestão do Paulo Rogério Pinheiro, inclusive até um pedido do próprio ex-presidente do Goiás, e sobre ampliação, quanto ainda custaria essas obras para o Goiás, e vou fazer uma sugestão até mais barata, tá bom? Para um maior conforto também no estádio ali Pinheiro. Só onde começamos o nosso vídeo de hoje, discutimos sobre alguns assuntos também importantes, que é a Serrinha, esse primeiro jogo do Goiás na Série B, dentro de casa contra a Ponte Preta, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, já estamos bem próximos de alcançar essa marca de 10 mil inscritos aqui no YouTube do Goiás News, o canal 100% dedicado ao maior do Centro-Oeste, e com notícias diárias, com a sua colaboração também, fechado? Na Bix Brasil você ganha 20 reais de graça, para apostar como quiser, como por exemplo, nesta partida do Goiás contra a Ponte Preta, na próxima, aliás, no próximo domingão, tá bom? Além disso, na Copa Sul-Americana, já nesta terça-feira, com excelentes cotações, por exemplo, jogo entre União La Calera e Cruzeiro, um empate pagando 3,37 a cada real apostado, vitória do Cruzeiro fora, 1,84. Deportivo Garcilasso, o famoso Goiás com Vila Nova, esse símbolo vermelho, esquisito pra cacete, mas uma vitória, assim, esquisito pra nós, né? Vitória do Cuiabá fora, pagando 3,57 a cada real apostado, odd altíssima também, tá? E Argentinos Júnior e Corinthians, bom jogo também lá na Argentina, com empate pagando 3,15, vitória do Argentinos em casa, 2,34, e do Corinthians fora, 3,3. Essas e todas as outras odds, jogos da Libertadores, tem Fortaleza e Boca Juniors também jogaço na quarta-feira, Copa Libertadores, Série A, Série B do Brasileirão, é na PIX Brasil, todas as cotações, o link no primeiro comentário fixado, faça o seu cadastro e resgate esses R$20,00 de bônus pra postar como quiser e conhecer a plataforma também. Lembrando que os depósitos são a partir de R$1,00 via PIX, recomendo a todos a PIX Brasil também. Bora começar o nosso vídeo de hoje pra falar sobre o estádio da Serrinha com atualização muito importante, confirmada pelo Iago Tobias, confesso que eu não conheço, tá? Foi uma informação que é divulgada pelo Periquito Brisado. Então, essas duas fontes do Iago Tobias, um abraço pra ele e também do Periquito Brisado, afirmando que estão sendo removidas as redes que ficavam entre as cadeiras e o gramado do estádio da Serrinha, que é algo, sim, muito positivo, tá? E agora a torcida do Goiás, beleza? Não foram tantos casos assim, não era uma coisa que acontecia a cada, sei lá, 3, 4 jogos, não era isso, tá? Algumas situações pontuais, mas colaborar nesse aspecto também. Eu jamais vou falar pro torcedor se comportar como um robô, ir no estádio como se fosse um teatro, em um, sei lá, um, talvez uma peça, um filme, não é isso, tá? É totalmente diferente de um cinema, mas você jogar um copo lá no jogador, lá dentro do campo, aí é demais, tá? Então, tendo esta colaboração da diretoria com a torcida, tirar aquelas redes, era tão bonito, cara, quando tinha a Serrinha, acho que foi isso até 2022, acho que até o finalzinho, né, de 2022, quando não tinha nem os vidros, nem aquela rede, tá? Ficava a imagem claríssima, ali pertinho do campo dos jogadores também, e uma visão incrível, né? Dos dois setores também, no tobogã, ficou feio pra cacete também aquela rede, a princípio desta informação aí do periquito utilizado, só será removido do espaço cadeiras, mas pode evoluir também pro tobogã, não seria nenhum absurdo, né? Aquela visão do tobogã em cima, né, ela ficava espetacular, com nenhuma interrupção. O tobogã sempre teve aquele espaço dos vidros, né, se eu não estiver enganado, que ele sempre teve, desde aquela primeira reforma de ampliação do tobogã, lá em 2018, né, no comecinho de 2019 também ficou pronto, mas o vidro não era tão embaçado igual ficou naquele espaço das cadeiras. Aquilo ali foi uma falta de respeito com a torcida, assim, de uma forma incrível, porque, primeiro, o que o Goiás queria naquela ideia, inclusive até elaborada pelo Paulo Rogério Pinheiro, é uma coisa que eu não consigo entender, é porque ficava, né, o pessoal ali na frente daquele espaço, né, então ficava os torcedores assistindo o jogo logo naquela parte da frente, e acabava que atrapalhava também quem estava atrás. Porém, era o seguinte, quem estava lá na frente atrapalhava aquelas três, quatro primeiras filas das cadeiras, e geralmente quem já estava lá é justamente o pessoal que tinha comprado o ingresso e ficava naquela região. Então, de fato, não atrapalhava ninguém, né, o pessoal que não queria ficar ali perto podia subir um pouquinho mais e assistir o jogo tranquilamente. A Goiás, ele colocou, teve aquela ideia incrível, né, de colocar o vidro, então quem está lá na frente não consegue ver, né, se você ficar naquelas três primeiras filas não tem como ver o jogo, porque ele acaba distorcendo tudo, como se fosse uma lente de um óculos, né, que não seja o seu grau, e também não fica ninguém em pé, porque a altura dele não permite você colocar o braço, enfim, não dá pra você ver ali. Então, acabou que não fica ninguém em pé, ninguém assiste o jogo naquela região também, e você perde um local e, obviamente, até mesmo o torcedor, né, que gosta de ficar ali em cima também, de apoiar, de xingar, faz parte do futebol. Então, obviamente, é muito melhor, né, ter um vidro do que, por exemplo, um alambrado, mas esse vidro poderia, ou sei lá, um acrílico, ser feito de outro material, né, se essa atual gestão entender que é necessário ter rede, é necessário ter o vidro, se a torcida também não colaborar, tem esse aspecto também, tentar utilizar um material mais rebuscado, né, não um vidro tão grosso daquele jeito, o Goiás que, pô, tem dinheiro, tem estrutura, tem contatos pra isso, né, não precisa ser uma rede daquela, tudo bem, até bem feitinha, verde, mas uma rede normal, né, de qualquer campo aí de futebol aí, nas escolinhas, né, no seu site da vida, tá, então ficaria essa indicação, essa minha sugestão das informações que a gente tem, é somente em relação às redes, tá, já é um começo, mas o vidro também seria uma ótima escolha, né. Do outro lado também acho que fica aquele espaço do espaço família, né, eu se fosse pra poder dar um pitaco aqui, eu não gosto de ficar dando pitaco e muitas coisas, mas sobre a serrinha, por exemplo, no espaço das cadeiras, se vier uma chuva, a chance de você molhar nas chuvas que eu já peguei na serrinha, todas eu molhei, né, as únicas que eu não molhei é porque eu fui lá pro meio, né, se você estiver lá em cima, é onde eu geralmente fico, se você for pro meio, consegue evitar, mas sempre respinga. A parte da frente não tem jeito, né, não tem como o Goiás estender aquela parte ali pra dentro do campo, mas a parte de trás, já que o Goiás não fará esse envelopamento por agora, eu penso que seria uma sugestão simples fazer como foi feito no espaço onde fica ali os familiares, empresários, os jogadores também que não estão participando do jogo, você pode ver que no jogo, o primeiro que teve isso foi contra a Chataiense, que tinha um acrílico basicamente verde, que tampava o sol vindo das costas, podia ser replicado isso tanto no espaço, no espaço família, quanto também nas cadeiras, tá, nas cadeiras ali já tem toda a estrutura, é só você tampar aquilo ali pra não pegar o sol e a chuva a todo tempo. Seria uma construção Goiás fazendo bem feitinho aí? Acho que não seria uma coisa tão barata assim, tá, não é 5, 10 mil reais, mas com coisa de 100, 150 mil dá pra você fazer tranquilamente um projeto como esse, coisa rápida, tá, 2, 3 dias aí na Serrinha já faz isso, se não em um dia só, então não é, não é algo caro, não é uma sugestão que ficaria feio reemendar do estádio, tem outras áreas que poderia melhorar, como o tobogã, mas aí seria o projeto final, que eu quero comentar também com vocês nesse vídeo. Ah, e outra coisa dessas atualizações recentes da Serrinha, é que não existirá mais o espaço VIP destinado apenas a um grupo de sócios torcedores, o espaço VIP com patrocínio inclusive da Brama continuará existindo no mesmo local, da mesma maneira. A questão é que o torcedor que estiver nas cadeiras pode acessar sem nenhuma restrição o espaço VIP e também o bar, né, isso é bom porque aumenta as vendas também naquele pedacinho do pessoal que está ali perto e não faz essa restrição, até porque na apresentação do Roberto Trinas, eu até acho que o Goiás pode utilizar esse espaço VIP pra tentar, digamos, ter um plano mais caro ou, sei lá, premiar algum grupo de sócios, eu acho que isso pode ser uma ideia trabalhada mais pra frente. Mas a ideia do Goiás nesse momento, e eu concordo bastante, é de fazer o mínimo possível pra bagunçar, pra não bagunçar a mente do torcedor. Ou seja, são três planos, o de 9 e 99, né, onde não tem acesso ao estádio, o de 33 que você tem no espaço família e no tobogã, e o de 43 o completo em todos os setores do estádio. Se tivesse mais um, aí já vai abrindo demais o leque, tá? Então, eu acho que nesse primeiro momento foi, sim, interessante. O torcedor vai conhecer aquele espaço VIP, dá a possibilidade de mais pessoas chegando mais cedo, pode sentar naquele lugarzinho ali também. Tem o espaço do bar lá dentro também, que é bem legal. E futuramente, o Goiás pode sim fazer, igual eu falei, né, um espaço que a visão do estádio é muito bonita, o lugar também, né, é agradável, e você pode, sei lá, tentar ter um plano um pouquinho mais caro, ou até mesmo premiar, né, alguns sócios, alguns torcedores também, com ingresso naquela região, mas nesse momento, a desburocratização eu acho que é até mais importante do que qualquer um dos benefícios, e até mais torcedores irão conhecer também aquela região. Sobre aumento na Serrinha, tá? Não existe, nesse momento, nenhum tipo de projeto do Goiás para a expansão do estádio da Serrinha, o que eu vejo com muito pesar, tá? Eu acho que o Goiás não deveria ter que tirar dinheiro do futebol para implementar na Serrinha, mas eu iria fazendo este projeto com calma. É por isso que no futebol é muito difícil você falar em projetos de longo prazo, porque, basicamente, o que vale é o mandato de um presidente. O Goiás saiu desse modelo, ou seja, se o Goiás fizer um investimento destinado, vamos colocar aí, 10, 15 milhões de reais por temporada, no estádio, ou seja, destinar aquela verba separadamente para um projeto, ele em 5, 10 temporadas já consegue dar esse avanço no estágio da Serrinha. Mas como não há esse planejamento, o Goiás sempre foi tocado dessa forma, há 4 anos e um novo presidente, novas ideias, um pega um dinheiro de uma venda de jogador e investe ali, tira do futebol, não faz esse planejamento, esse balanço por mais temporadas. Então, nesse momento, as informações que eu apurei, não há, até o Luciano Paciello foi questionado sobre esse assunto eu acho que foi na coletiva, depois da eliminação contra o Goiânia, sobre possibilidade da Serrinha, e não há isso, não existe um plano do Goiás para ampliação do estádio e reformas. O que o Goiás tinha de ideia era estender o espaço onde hoje está ali a torcida visitante, as tribunas, o pessoal da imprensa e o espaço família. O Goiás iria, basicamente, replicar o outro lado da Serrinha, até maior, e já teria uma capacidade de aproximadamente 17, até mais, 19, 20 mil pessoas, tá? Fazendo aquele outro lado da arquibancada, mas seria o último, né? O primeiro seria o Goiás fazer, basicamente, um outro tobogã naquela parte atrás do gol, onde ficam os vestiários, e depois esse outro espaço das tribunas, aí o Goiás teria que sair da Serrinha, ficaria basicamente um ano fora. Esse planejamento era para o Goiás ter feito outro tobogã em 2023, e já nessa temporada de 2024, o Goiás não jogaria na Serrinha para terminar, né? A Serrinha por completo, já até o começo do ano que vem. Mas as obras foram paralisadas, não foi destinado mais o dinheiro, atenção para isso, tá bom? Não gosto da ideia de você tirar todo o dinheiro do futebol, vender um grande jogador, vai investir só no estádio, eu acho que isso vai te prejudicar, esportivamente falando. Mas, paulativamente, você deve, sim, aos poucos, pensando em longo prazo, 10 temporadas, por exemplo, e destinando um valor para aquilo, não irá sentir isso no bolso de uma vez só, e ajudará muito também, né? A sua receita, a comodidade também, para o torcedor. Segundo declarações do Paulo Rogério Pinheiro, ele está, sim, ainda procurando esse patrocínio dos Demirates, que basicamente iria comprar o direito de nome do estádio da Serrinha, e o Goiás iria finalizar o seu estádio com essa grana. Aí, sim, eu acho uma ideia super bacana, vamos ver quanto tempo demora. o Goiás ficou próximo de ter esse anúncio, esse acerto em 2021, não foi possível, naquela época, 120 milhões de reais resolveriam os problemas, vamos colocar assim, terminaria o estádio, hoje já está bem mais alto, eu colocaria aí tranquilamente uns 200, 250 milhões para completar a Serrinha. Pode ser um valor menor, enfim, mas uma estimativa também, até em relação aos preços, né? Daquela época, e outras ideias que o Goiás também teve no seu projeto. Pode deixar a sua opinião também sobre esse assunto. o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil para você começar a apostar tendo 20 reais de graça no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros Esmeraldinos. Valeu, galera! Tchau! Tchau.